Música Que lugar bonito, hein? É, tá ruim de onde aí hoje? Ah, tem umas ondinhas lá no outro lado Se você quiser voltar aqui Passar a lombada ali E entrar a primeira Aí você entra na praia da pousada E fica mais fácil É, pra ir lá no final da praia, né? É, é Tá bom, muito obrigado, hein? De nada, obrigado a você Até logo Tchau 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 Tchau